E aí galera, como que vocês estão? Hoje a gente vai gravar um vídeo sobre como tá sendo pra gente morar de novo juntas agora na quarentena. Vamos lá? É gente, essa quarentena pegou todo mundo surpresa né, e com a gente não foi diferente, não tem como a gente falar assim, ah é um período bom, é um período de aprendizado, não é ruim ficar trancado em casa né, não é legal. É de aprendizado realmente, mas de uma forma... Ou não também, depende, tipo, mas é ruim ficar trancado em casa no modo geral né, e pra gente não é diferente né, e foi estranho assim. A gente não se planejou pra voltar a morar junto assim, foi uma coisa muito de repente, do nada, e todo mundo ia voltar. Achei que a quarentena seria duas semanas, porque quando começou todo mundo dizia, quarentena são duas semanas. Daí eu peguei minhas roupas lá de Berlândia pra duas semanas, e vim pra cá assim, sem imaginar o tempo que eu ficaria aqui. Tanto que veio frio, eu tava sem roupa de frio, só usava as roupas da Mari, só tinha um moletom e uma calça. Então foi assim, não foi uma coisa que a gente se planejou, que a gente se preparou até psicologicamente pra estar novamente juntas. Como foi o caso, por exemplo, depois do intercâmbio né, que a gente sabia que a gente ia voltar a morar juntas. É até engraçado, porque a gente morou a vida inteira juntas, a gente fazia tudo junto o dia inteiro, nossa rotina sempre foi, assim, a gente estudava literalmente tudo. A gente estudava na mesma sala, a gente tinha os mesmos amigos, as mesmas atividades fora da aula. Quando a gente fez violão, as três fizeram violão, quando a gente fez inglês, as três fizeram violão. A alimentação, enfim, tudo. Então... Já fizemos muitas atividades, como vocês podem observar. Então, a gente sempre foi muito acostumada a estar 24 horas por dia acompanhadas e juntas, umas das outras. É engraçado que a gente desacostumou, assim, total, depois que a gente se separou. Foi até estranho, na verdade, quando a gente se separou, tipo, que a gente não era mais uma parte do trio, sabe, né, nos novos lugares. Tipo, na Dinamarca ou lá em Dourados, eu não sou a Carol das Trigêmeas, sou a Carol. Talvez agora eu seja, né, porque o nosso canal tá ficando mais conhecido, mas até então eu não era. E era estranho, né, no começo, deixa eu acontecer. Ah, é a Mari do Brasil, ah, é a Mari amiga de não sei quem, é a Mari que agora não sei quem. Agora na faculdade, ah, é a Mari da T1, a Mari da Liga tal, a Mari da Atlética, tipo. Não é, ah, é a Mari das Tris. Não que a gente ache ruim também, né, a gente é super acostumada e a gente... Eu gosto mesmo de falar. Na verdade foi o contrário, foi estranho quando a gente deixou de ser. E é aí que eu vou chegar. A gente se acostumou a ter nossas vidas individuais, né. E quando a gente voltou do intercâmbio, a gente ficou em casa por muito pouco tempo. A gente ficou seis meses aqui e depois a gente já foi embora de novo. Quer dizer, é, eu fui e depois voltei, mas enfim, a gente se separou de novo. E aí a gente se acostumou com essa nova vida, né, de indivíduo, né. Na faculdade, principalmente, eu acho que de independência, de fazer as coisas da sua forma, do jeito que você quer, do jeito que você gosta. E aí, de repente, pandemia, estamos todas em casa novamente. Trancadas. Na companhia uma das outras, literalmente, 24 horas por dia, né, sem poder sair de casa, sem poder conversar com outra pessoa, tipo, se parecer, não. Só que dessa vez já não foi algo tão natural como sempre foi pra gente, né. Porque, como elas já disseram, a gente se acostumou a estar separada. Apesar de que a gente nunca vai se acostumar 100%, né, porque a gente tem uma ligação muito forte. Mas a gente estava acostumada. Mas o engraçado é que quando a gente chegou do intercâmbio, a gente brigava muito. A gente brigava muito entre si e brigava muito com os nossos pais. Só que assim, óbvio, briga besta. Tipo assim, ai, sei lá, vai arrumar a cama. Não, vou arrumar o que eu quiser, o quarto é meu. Não, mas você tem que arrumar, porque você não... Tipo, é coisa assim. Nossa, mas eu fiquei um ano morando fora, eu fazia as coisas no meu tempo, quando eu queria ser... Ou agora, no caso, quase três, né, quatro, contando com o intercâmbio. E quando a gente voltou ao intercâmbio, a gente brigava muito. Mas depois, logo, a gente foi se acostumando também e tal, e a gente foi embora. E aí, quando a gente voltou agora, nas férias, acho que é mais tranquilo, né. É porque não é essa pressão, né, de você ficar trancado também. Acho que isso influencia muito, né. No começo da pandemia, a gente teve... Teve vezes que a gente teve, assim, briga generalizada, sabe, briga na casa inteira. Agora não. Aí, de repente, todo mundo tava assim, não, vamos sentar, vamos conversar. Carol, o que você tá sentindo? Mário, vamos sentar. Lavação de roupa assim da minha. Mãe, ela, Júlia. Mas aí, a gente foi se acostumando, se adaptando. Um muda uma coisinha que o outro não gosta, o outro também muda uma coisinha pra... Pra ficar tudo mais agradável. E aí, hoje em dia, a gente tá brigando muito pouco. Tanto entre si quanto com os nossos pais. É óbvio que quando cada um tá morando numa casa, igual eu moro em Dourados hoje. Eu venho pra casa pra passar final de semana, pra passar feriado, pra passar férias. Mas a minha casa é lá agora. Então, na minha casa de Dourados, eu faço as coisas da minha forma. Eu tenho os meus hábitos. E isso acaba sendo um aprendizado pra todo mundo. Porque convivência é um aprendizado. Todo dia a gente tem que aprender um pouco. Igual isso que eu falei. A gente se tornar mais maleável. Ter um jogo de cintura. Saber quando recuar, quando ficar quieto. Perceber quando o outro já tá num dia que não tá muito bom. Você não vai ser mais aquela pessoa que vai chegar e cutucar quem tá quieto, né? Então, eu acho que isso é muito aprendizado a questão de convivência mesmo. Que é muito... Tem muito isso de pensar no coletivo, no todo. Aqui em casa nós somos muitas pessoas. Então, assim... É muito importante que todo mundo seja em harmonia. Porque senão fica uma convivência que não é legal. Ainda bem que a gente tá conseguindo lidar bem com esse fato de estar todo mundo trancado em casa, junto. Ainda tem mais os namorados. Então, é muita gente. E a gente acha que tá conseguindo sair... Mas eu acho que é uma coisa boa até. Porque, pensa... Eu tenho uma amigona que tava... Ela e a mãe dela. Só as duas no apartamento pequeno. As duas... Chegou num ponto que uma não aguentava mais olhar a cara da outra, sabe? Aqui a gente ainda tem muita gente. Tem opções. Tem um link de opções. Tem muita gente, muitas opções. Muitas conversas. Muitos, sei lá, momentos diferentes pra gente ir trocando. Claro que assim, eu e a Mari a gente fica mais juntas. Porque nós somos a irmã favorita uma da outra. Brincadeira. Que a gente fez essa pegadinha com a Carol lá no TikTok. Inclusive, sim, a gente lá. Arroba tri.marangoni. Mas é brincadeira. Nós não temos de irmã favorita, não. E aí, pelo contrário, na verdade, agora a gente meio que tá voltando a fazer as coisas juntas como a gente tinha costume, né? Tipo, de uma pro quarto da outra, assim. Coisa que a gente não tava fazendo mais ultimamente tanto, né? E a gente tá voltando mais a passar mais tempo junto, eu acho. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente faz muito também cada um as suas coisas, sabe? Cada um tem o seu tempo com, sei lá, a sua meditação, o seu exercício que gosta de fazer. E cada um tem suas obrigações também, né? É, amanhã com faculdade, com trabalho, com várias coisas. Então, isso também acaba deixando cada uma fazendo as suas coisas. Amanhã tem sido um momento muito de obrigações, né? De cada uma. E a tarde de trabalho, então... E pra mim, de faculdade. Então, a gente ficou junto a mesma noite, assim, pra matar tempo. Ou pra gravar vídeo também, né? Enfim. Mas a gente tá voltando a passar mais tempo juntas, que a gente não tinha oportunidade há muito tempo, na verdade. E isso, querendo ou não, é um lado bom da gente estar trancada juntas. Porque, assim, sob nenhuma hipótese a gente ia ter tanto tempo juntas, assim, se tivesse tudo... Muito bom pra vocês também, que gostam do nosso conteúdo, que a gente tá tendo bastante tempo pra gravar, bastante ideia, criatividade, enfim. Então foi isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Manda pros seus amigos. Se vocês não gostaram, manda pros seus amigos do mesmo jeito. Manda pros inimigos. Como dizem as coisas de 3G, se vocês não gostaram, manda pros inimigos. E segue a gente no Instagram e no TikTok. Arroba tri.maringoni.